Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado Saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado Os teus sonhos são meus Os teus sonhos são meus Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado Saberás que em todo momento eu estive ao seu lado